Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no State of Decay 2 pra dar continuidade aí na nossa sobrevivência nesse apocalipse zumbi aqui, que está na dificuldade insana galera, estamos jogando no modo letal. E no vídeo passado a gente destruiu um núcleo pestilento, foi muito difícil, mas a gente conseguiu destruir o núcleo pestilento que ficava aqui galera, nessa região aqui, foi bem nessa casa que a gente destruiu esse núcleo pestilento. Tem algum núcleo acordado? Eu acho que não né? Não tem núcleo acordado. E o que eu já estou planejando em fazer galera? A gente tem duas possíveis novas bases. Por que eu estou querendo trocar de base? Essa base é muito pequena, ela é muito limitada, então a gente precisa ir pra uma base maior. Tem uma base que é aqui, estou pensando em até ir lá pra gente dar uma olhada, e também tem essa base aqui. Então tem essas duas bases pra gente poder analisar. Talvez eu vou tentar analisar essas duas agora, tá? Eu vou internar o Fallon, porque ele está um pouco cansado, vou deixar ele descansando porque ele destruiu o núcleo pestilento no vídeo passado. A gente seleciona um sobrevivente bom, faz os recursos e vamos dar uma olhada nessas duas bases. Eu vou até ver se tem outra aqui perto. Ah, tem essa aqui em cima galera, ó. Mano, nem precisa ir lá, tá? Porque aqui já mostra. Pera aí que agora a gente já vai olhar aqui no menu mesmo, já mostra galera. Quatro estacionamentos, uma oficina mecânica, uma área de descanso, outra área de descanso, então são duas áreas de descanso, um depósito gigante de combustível, uma cozinha do restaurante, um conjunto de camas ao livre. Espaços abertos, lote externos grande, apenas um. Interessante galera, tem muita coisa nessa base, né? Mas igual eu falei com vocês, eu acho que eu tenho que ir olhar. Não adianta a gente decidir só olhando por isso aqui, porque também eu quero ver se eu vou gostar da base. Essa já é insana, mano. Dois lotes externos grandes, um espaço interno pequeno, dois espaços externos pequenos. Então são três espaços pequenos e dois grandes. Então não dá pra poder fazer a oficina, né? E o arsenal. Gerador reserva, depósito gigante de combustível, estacionamento, oficina de usinagem... Ó, essa tá melhor do que a outra, tá? E essa aqui são quantos lotes? Três lotes grandes e um pequeno. Tá, poxa, mano. Eu vou ficar entre essas duas aqui, ó. Essa aqui já descarta. Essa aqui... Eu acho que não vale a pena não. Já gostei, hein, galera? Já gostei. Vou dar uma olhada na... Pelo menos em duas bases a gente vai olhar hoje. Porque aí a gente tem que fazer os recursos pra poder destruir o núcleo pestilento. Vamos internar o Fallon. É Fallon? Fallon? Vamos internar ele aqui. Porque ele tá com um pouco de febre, né? Por causa da peste. Mano, o Giordano... Não sei se eu viro ele. Ah, eu vou virar o Socovacas. Nossa, o Socovacas, ele não é muito bom, hein? A vida dele é bem baixa. Deixa eu ver quem tem alguma habilidade boa aqui, galera. Ele tem potência, hein? Eu gostei. O Damien. Damien, eu gostei dele. Suporte, tem um caçador de tesouros, fã de basquete. Mano, o... Eu vou virar esse aqui. E tem missão pra fazer, viu, galera? A gente pode fazer essas missões também. Eu tô quase fazendo uma missão, cara. A vida dele é melhor, mas a estamina dele é mais baixa. Tem um sobrevivente com uma missão. Vamos fazer ela. Damien. Para investigar um grupo de traficantes de armas. Tome o controle do Damien. Olha, gostei. O enredo da missão parece ser bom. Vou virar o Damien mesmo, galera. Vamos virar o Damien. Beleza. Vamos equipar ele. Eu não sei como que tá o inventário do Damien. A nossa base tá até alegre, né? Ah, e outro detalhe. Eu tinha colocado pra upar a nossa estação de centro de comando, né? Que é o rádio. Vai liberar um posto avançado. Eu acho que eu vou pegar um posto avançado de comida, viu? Porque até que medicamentos a gente tá bem tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário. Ok. Vamos lá, então, galera. A gente tem que equipar aqui. Escopeta, né? Pra poder matar. Pior que eu não tenho munição de escopeta, mano. O negócio não tá muito... Não tá muito legal pra gente, não, viu? Eu vou pegar essa escopeta porque ela equipa aqui, ó. Um gadarma secundária. Agora eu pego a outra arma. Vou pegar essa. Tenho munição extra. Ok. Agora vamos pegar a cura. A gente não pode sair sem cura. Tem que fazer cura, hein? Caraca, eu usei todas as curas, galera, no vídeo passado. Ah, poxa, mano. É muita cura, hein? Nossa, galera. Muita cura. Vai lá na enfermaria pra gente poder fazer. Quantas curas que faz? São três ou só uma? Um frasco de cura. Uma caixa de cura. Fazer três curas, galera. A gente não pode sair sem cura, mano. Três curas. E o que mais que eu quero fazer? Tem como a gente fazer bandagem. Precisa de água pra poder fazer esses analgésicos. Pode fazer bandagem. Mais quatro bandagens. Vamos abrir aqui. A gente tira esses analgésicos. E pega as bandagens, beleza? E pega essas três curas. Eu acho que é só. Vou levar um molotov de emergência, combustível de emergência e um kit de reparo de emergência. A gente só sai da base nesse nível que a gente tá aqui, tá? Ok, mano? Porque a gente encontra... Meu Deus, um colossal aqui na porta. Tá zoando. Eu vou ver se eu consigo atrair ele pra longe da base, galera. Pega um carro. Acho que a caminhonete tá meio intacta. Tem combustível. Hum, tem pouco combustível. Ué, pediu pra mim virar o... Fale com o Giordano sobre o enclave do acumulador de armas. Pediu pra falar com o Giordano. Ó o carro bugando, mano. Deixa eu abastecer aqui. Onde que tá o negócio pra abastecer? Porta-malas. Deixa eu ver se o porta-malas tá vazio. Tá vazio. Beleza, vamos abastecer aqui a... A nossa caminhonete. Cara, eu vi um colossal naquela casa ali da frente. A gente tem que tomar cuidado. Porque o colossal, no modo letal, ele vai ser letal, né? Um ataque com ele nos mata rapidinho. Vamos falar com o Giordano. Ahn... Tem alguns traficantes de armas na loja abandonada que são chamados de enclave dos pregoeiros. Pregoeiros. Eles têm um estoque imenso de armas. Provavelmente roubadas. Valeu pela informação. Eu cuido disso. Tá. Vá para a loja abandonada para confrontar a enclave dos pregoeiros sobre o estoque de armas. Será que eu consigo? Você tem arma aí? Beleza, vamos lá, hein? Tenho medo do Giordano morrer, mano. Será que ele consegue fazer essa missão? Vamos ver, galera. Tem que pegar mais combustível, né? Porque eu acabei gastando ali. O estoque de comida está muito baixo. Mas a gente tem que passar em algum restaurante para ver se a gente consegue pegar comida. Deixa eu pegar mais combustível. Cara, pega essas bombas de garrafa. Explode eles. Então vamos lá, galera. Não dá para pular aqui, não. Tem que descer a escadinha bonitinho. Tomar cuidado só com o colossal que está zanzando aqui perto. Bora lá, Giordano. O carro está dando um bug de textura. O jogo... Ele deu uma atualizada de 1 giga. Não sei o que atualizou, não. É muito longe? 700 metros, mas eu estou levando combustível. A gente não comete mais os mesmos erros, né, rapaziada? Vai, 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 vai. Boa. Foram três, galera. Três gritadores numa tacada só. Tem um colossal ali mesmo, ó. Estou tentando chamar ele para cá. Não sei se vai dar certo essa estratégia. Ele saiu mesmo de perto da base. Bora, 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 bora. Ô, jogo! Ah, galera, sacanagem. O jogo está bugando a textura do carro. Não estou entendendo. Olha isso. Já aconteceu isso outras vezes que eu joguei, tá? Meu Deus, o que é isso? Não dá, não, cara. Essa fera... Vou falar a real para vocês, viu? Essa fera eu acho ela muito roubada no mundo. É, não. Ela é quase... Inmatável. E vai dar B.O. aqui, hein. Será que eles estão vindo atrás? Eu... Não é com você que eu tenho que falar, tenho que falar com o outro. Aqui dentro que ele está, ó. Beleza. Se quiser armas, você vai ter que pagar o preço do mercado. Não aceitamos ser explorados. Dê um desconto que poderemos fazer negócio. O enclave do espelho estará disponível para negociar. Temos uma oferta melhor. Entregue as armas e fiquem vivos. Aí vai se tornar um hostil. Galera, a gente está jogando no modo letal. Eu acho que não é interessante a gente fazer essa cagada aqui de confrontar eles, tá? A gente vai tentar negociar. Qualquer jeito vai virar. Você não entende? Nós temos as armas. Então é pegar... Pagar o preço... Ou ir para a casa de mãos vazias. Podemos tolerar vocês por enquanto, mas fiquem espertos. Não sei o que eu faço, mano. Atacar os caras, eu acho que a gente vai tomar na... Não sei, vamos ver. Ok, agora eu definitivamente vou te matar. Estou me matando na faca aqui, ó. Vamos lá, vai. Ai, eu sabia que era uma má ideia fazer isso, mano. Pustou caro. Pustou caro. Eu estou brincando demais com o modo letal. Eu achei que a gente ia dar conta, mano. O Giordano morreu, velho. Como assim, galera? O Giordano foi para o saco, cara. Sem acreditar. Eu tinha que ter vindo, eu era sozinho. Meu Deus do céu, gente. Aí não dá não, galera. Ah, poxa, velho. Tem um cara de sniper ali. Vai, vai, vai embora. Tem um cara de sniper. Meu Deus, cara. Bora. Brinca demais. Vai ter vingança. Vai ficar barato não, galera. Cara, eu não entendi. O Giordano morreu muito rápido. E eu saí correndo de lá. Já era essa missão aí. Nossa, que cagada, mano. Que lambreca. E os caras... Estão equivocados aqui, viu? Vou lutear isso aqui. Pelo menos voltar para a base com um pouquinho de... De comida, galera. Mas eu achei muito paia, porque o Giordano... Sei lá, velho. Mais uma morte na base. Just por ali. Tem dois zumbis caçando a gente aqui. Eu vou... A gente pode abordar essa missão, hein? Mano, se aparecer uma fera, eu rodo. Eu acho que a gente vai ter que colocar outro padrão aí... De não sair com os sobreviventes, tá? A gente sair só sozinho. Porque a gente não consegue... Cuidar de nenhum sobrevivente. E eu lembro que quando eu jogava no modo terror... Eu já evitava... De carregar sobreviventes juntos. Por causa disso mesmo. A gente não consegue cuidar. Epaia, mano. Pelo menos um saco de comida a gente conseguiu achar aqui. Falta mais três containers... Para a gente poder explorar aqui. Eu queria ir nas bases, né? Para a gente dar uma olhada, mas... Acho que tá esses mais dois containers. Ah, pode estar dentro daquela salinha ali. Bolado, mano. Tô bolado. É um erro, mano. Modo letal não atura erros. E eu falei ainda, velho. Eu fui teimoso, porque eu achei que a gente ia dar conta de matar os caras. Eu fui muito teimoso, galera. Mano, isso aqui praticamente já tá luteado. Só ir embora. Eu tô quase consertando esse carro de uma vez, porque se a gente bater, por engano, em alguns zumbis, a gente roda. E tem um enclave, né? Pra matar ainda. Eu não vou matar esses caras, não. Um cara parece que ele tá de sniper, porque... Com apenas um tiro, ó. Olha como que ficou minha vida. Ficou horrível. Não dá pra ganhar todas, galera. E outro... E foi pior ainda, né? Porque a gente perdeu um sobrevivente. Vaza. Mais um sobrevivente morto. É brincadeira pro cara. Galera, eu tenho que olhar a rota pra ir embora. É só ir reto. Será que dá pra pegar esse posto avançado aqui já? Eita, poxa. Mano, volta, volta. Vem pra cá. Ativa a armadilha. Colossal, galera. Vai dar pra matar. A armadilha tá ativada. Atrai, atrai. Atrai o colossal pra cá. Vamos matar o colossal. Toma ali. Toma ali. Vem. Eu quero que vocês invadem a minha área aqui. O colossal já foi? Eita, poxa. O colossal já foi, galera. Deu boa, mano. Matamos o colossal aqui rapidinho. Eu vou pegar essas amostras de peste. Aí a gente consegue fazer mais curas. Abre o posto avançado. Beleza. Abre o posto avançado. Abre o armário. Vamos guardar algumas coisinhas aqui, né? Os suprimentos que a gente pegou. Eu acho que é só, cara. Só que depois a gente... A gente não pode desfazer desses itens, não. Porque do nada pode aparecer uma fera. Vamos pegar essas amostras de peste. Pra gente poder fazer mais cura. O que é isso? Matar aquele que explode ali. É que a gente ganha muito ponto, né? Nossa senhora! Ah, poxa, mano. Eu acho que eu vou pegar mais um posto avançado de comida. Pra posse nem ser mais comida pra base. Ei, base. Eu acabo de terminar o novo posto. E eu tenho que te dizer, isso parece bom. Bom, galera. Eu já vou fazer isso aqui. Fazer a proteção. Vou fazer o upgrade ali também. No posto avançado de armas. É, mano. Modo letal não é brinquedo, não, viu? A gente não pode errar. Eu queria, galera, dar uma olhada nas bases de dia. O problema é que o jogo já anoiteceu, tá? E o problema aqui do State of Decay 2 é que a gente não consegue. Conhecimento em química. Mano, o Giordano, eu não lembro se ele era o nosso mecânico. E o Giordano, ele era bom, hein? Agora não adianta ficar chorando o leite derramado. Só sei que das próximas vezes que a gente sair, a gente não vai chamar nenhum sobrevivente. Vamos sair sozinho. Não vou ficar cuidando de ninguém. Tá, poxa. O zumbi é esse. Ó o carro. Atropela dois zumbis e o carro estraga. Tem fera vindo aí. Mano, o colossal é aqui, ó. Meu Deus do céu. Aí é ruim pra nós. Aí vai dar ruim. Pô, se o colossal vier pra cá, a gente morre, viu? Não sei se ele vai vir, galera. Aí a gente eliminou o núcleo pestilento pra ter um pouquinho de paz. É, perdemos um, né? Vou virar o... Acho que é a Garcia mesmo. Ó, aqui. Mano, o colossal veio. Meu Deus do céu. Não tô acreditando, véi. Fica quieto, todo mundo. Fica quieto, todo mundo. Eu vou tentar atrair ele pro nosso posto avançado. E é lá embaixo. Não sei se a gente consegue fazer isso. Eu vou tentar atrair ele. Cadê ele? Cadê ele? Não deixa ele entrar na base, mano. Nossa, já entrou. Caraca, velho. Mas será que ele entra aqui dentro? Eu acho que não. Pega a bomba, bomba, bomba. Não, eu tô, eu vi. Bomba de garrafa. Taca fogo nele, taca fogo nele. Cadê ele? Matou, matou, matou. Ah, matou o colossal. Deu boa, deu boa, deu boa. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Que é isso, véi? Negócio tá brinquedo não, gente. Negócio tá brinquedo não. Negócio tá brinquedo não, vim. Deixar essa mulher armada. Essa arma aqui, ó, destrói ela. Tem muita arma ruim, mano. Eu não vou gastar pra reparar. Porque pra reparar, precisa... Olha o tanto de peça. Não vale a pena reparar. Ainda mais arma igual. Destruí algumas armas aqui, tá, galera? Arma repetida que tá estragada. Só que tem umas que tem munição, né? Eu não sei se a gente perde a munição. Eu quero... Eu quero... O Damien. O Damien tá cheio de recurso no inventário. Deixa eu dar uma descarregada nele aqui. Eu vou internar ele. Deixa ele com essas armas. Vamos ver quem tá doente aí. Todos estão doentes, né? O Damien vai ser internado. Essa riveira aqui tá na hora dela começar a trabalhar, mano. Porque ela é a novata que a gente recrutou. Vamos internar mais um sobrevivente. Vou internar os socovacas. Beleza, galera. Melhor é a moral do sobrevivente frustrado. Aprimore sua sala de rádio pra mais postos avançados. Procure um local. Bom, pelo menos ninguém tá mais frustrado. Só a sala de rádio. Procure um local maior pra base. Persiga os objetivos na tela de mapas. Tá bom. A gente precisa mesmo é de encontrar uma base maior. Eu acho que eu tô quase pegando um carro com essa mulher aqui. E a gente fazer essa tarefa com ela, né? Nada mais justo. Vamos modificar ela aqui um pouco. Rivera. Gostei do nome dela. Bom, tá. Primeiro passo. A gente tem que colocar uma mochila melhor pra ela. Mochila nível 8. Ok. Essa mochila nível 6 a gente pode destruir ela. Não vamos precisar. Ela vai ter que andar com 3 curas, 3 bandagens e 3 saquinhos aqui de comida. Agora vamos dar uma olhada em armas secundárias aqui, ó. Pega essa metralhadora. Tem a escopeta. Vou pegar essa pistola aqui. Tem munição. A gente tá bem zerado de munição, hein. Bem zerado mesmo. A gente vai ter que começar a utilizar mais a besta. Vamos ter que andar num nível silencioso, né? Essa aqui parece que você voa. É o jeito, mano. Vamos ter que usar a besta, galera. É a única que a gente tem munição. Bom, eu acho que é só isso, tá? Só tomar bastante cuidado... Bastante cuidado com o Fera. O único medo meu mesmo é a Fera. Nem o Colossal eu tenho medo. Porque o Colossal ele é lento. Agora a Fera é rápida e é letal, mano. Na minha opinião, eu acho que ela é letal. Dá pra fabricar? Um kit avançado de ferramentas. Calão de combustível. Tem que usar essa reparagem aqui, viu? Acho que eu vou pegar o carrinho pequeno. Apesar que aqui a maionete eu acho ela mais resistente. Não, não, não. Deixa eu dar uma ré aqui primeiro. Galera, a gente vai dar uma olhada nas bases, tá? Tem duas bases aqui perto que são extremamente grandes. E são extremamente boas, né? Que é essa aqui e essa aqui de cima. Qual que é a mais perto da base? É essa aqui, ó. Essa quase que dá pra ir a pé. Ah, não. Ir a pé também já é suicídio. Tem uma Fera que ela fica só zanzando aqui na base. Olha isso, mano. Sem condições, galera. É muito longe? Não. 500 metros só de distância. Eu achei que se a gente destruísse, né? O núcleo pestilento que ficava aqui perto da nossa base. A gente ia ter um pouco mais de sossego. Só que no modo letal não existe essa opção, né? De ter sossego. É zumbi aparecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Meu Deus do céu. Vou cortar caminho aqui. Ah, meu Deus. Olha a vala aqui, mano. Nossa, eu ia tentar cortar caminho. Não dá, não. Não dá, não. Será que o carro passa aqui? Vai, vai, vai que passa. Vai que passa. Ah, tamo aqui embaixo do posto avançado. A gente vai ter que passar... Mano, o corpo do Jordan tá lá nos hostis. A gente tem que passar pelos hostis ali. Vai passar de um lado, do lado de um núcleo pestilento. Cheio de almoço de peste aqui. Cheio de almoço de peste aqui. Ele é da alma e gritou aqui. Chega aí, chega aí. Só falta a gente que está com proteção. Boa. O escorredor aparece bem... Bem rapidinho ali, né? Eu não sei se a gente tem a habilidade de recuperar a flecha. Mano, parece que a gente não recupera as flechas. Só em linha reta, vira a primeira direita. Esquerda, no caso. Vira a primeira esquerda. Galera, eu peguei combustível, né? E tem essa missão aqui, ó. Olha os caras aí. Ali foi triste. Eu me pergunto, o que faz as flechas de almoço de peste aqui, né? Tá vindo fera aí não, né? Vamos dar uma olhada bem rápida aqui Aqui que é a nossa base Parece uma fábrica, né? Meu Deus do céu, mano Juntou uma horda já Não sei se eu gostei muito daqui não, viu? Esse local aqui não me cativou Pra evitar confusão Seria bom a gente já meter o pé daqui Não gostei não, galera O local é bem grande Mas eu não curti tanto assim Nossa, mano Tem tanto de zumbi aqui perto Muito zumbi Vai ouvir o carro ali na polca Não, achei muita graça não Pode ir direto Vira a primeira direita Outro núcleo aqui Tem base aqui não, né? Virar a primeira direita Só em linha reta que a gente sai na próxima base Eu vou parar aqui na ponte Parece que não tem zumbi Só pra dar aquela abastecida no carro Oh, meu Deus Bora riverar Riverar Abastecer Nossa, isso só enche metade o galão, né? Eu achei que o galão enchia mais Mas tá de boa Ok Vamos dar uma olhada Eu tomara que a próxima base seja boa Tem que ser boa E aí a gente vai se preparar pra destruir esse núcleo pestilhento aqui E liberar Enfermaria aqui Passar bem devagarzinho Não quero acordar esse núcleo A base é aqui, ó Nossa, mano Galera É como se fosse um shopping Não sei se eu gostei A base é muito... Essa é grande, não é? Essa é grande Todas essas lojas aqui A gente consegue entrar pra fazer alguma coisa aqui dentro? Galera, tem academia já Tem uma academia aqui na base Deixa eu dar uma olhada no que que é isso aqui Dormitório Mano, eu gostei desse local, hein? A base vai ser gigante Muito grande Aqui é a lavanderia Tem muita coisa E tem os lotes, né? São três lotes grandes Então a oficina e o arsenal pra poder fazer munição A gente já vai conseguir Meu Deus Gostei muito do local, mas vambora Viu o barulho de fera? Eu acho que a fera Eu acho que a fera sente o cheiro Eu não sei se sente o cheiro Qual rota que é melhor? Continua e vira a primeira direita E outro detalhe E outro detalhe Teve um inscrito que comentou, né? Falou Samuca A bomba de cano é mais forte que a bomba de garrafa Então a gente... Na próxima que a gente for destruir núcleo pestilento A gente dá prioridade aí Pra... Pra levar mais Bomba de cano Só ir reto que a gente chega na base Eu fico perplexo com a dificuldade desse jogo no modo letal Hora de série, mano Que barulho é isso? É uma fera aqui, ó Toma, Link Matei a fera atropelando ela Ela ficou presa na cerca Aproveitei e esmaguei Horda de zumbis Não pestilentos Outra fera aqui, ó Olha, mano Era pra ter atropelado ela ali, viu? O colossal que tava aqui A gente já matou Voltar pra base Investiguei ali o local Perfeito Cadê a fera? Ah, não é suficiente de sentar around Eu tenho que voltar a trabalhar Até que nós construímos mais de trânsito Nós podemos esperar mais suprimentos Para se arruinar A nossa base, galera Ela tá em depressão Por causa da morte do Giordano Por causa disso Bom, gente Então tá decidido, tá? O que a gente vai fazer? Hoje A gente dominou um posto avançado Mas eu queria analisar as bases Por que que eu descartei Essa base aqui? Porque ela é pequena Ela só tem um lote externo grande Pra gente poder ter uma base boa Eu gosto de no mínimo Dois lotes grandes Que é pra poder fazer a oficina E o arsenal Tá bom? Então essa aqui Eu já descarto logo de cara Posto Wolle Wolle É um posto de gasolina Aqui, ó Concreto do Mike É como se fosse uma oficina, né? É isso mesmo Não gostei Não gostei E aqui Nossa, eu preciso de mais sobreviventes Eu preciso de oito sobreviventes Pra poder mudar pra essa base A gente perdeu, né? Mas é só recrutar, galera Então, primeiro passo A gente podia mesmo Destruir este núcleo aqui, ó É a melhor coisa a se fazer agora Vamos Vamos fazer recurso Muita bomba, mano Tem que fazer muita bomba Tem algumas instalações aqui Na nossa base Que eu acho que seria interessante A gente fazer, tá? Enfermaria Fazer um upgrade? Não Aqui que seria interessante A gente fazer um upgrade Com energia Gera um material por dia E permite a produção De bombas de combustível São perfeitas Pra destruir o núcleo pestilento Vamos fazer este upgrade aqui Produz recurso Vou deixar fazendo aquela aprimoragem ali Dá pra aprimorar o rádio agora? Não Precisa de 25 materiais Eu acabei de gastar alguns materiais Lá na oficina Então Deixa quieto Cozinha Não precisa fazer upgrade agora Armazém Nem adianta tentar fazer, né, galera? Então é isso, gente Vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o GTA aqui Hoje, infelizmente A gente perdeu mais um sobrevivente Um negócio tá ficando feio Pra gente aqui Olha um tanto de mortos ali atrás Eu quero Escalar um líder, tá? O líder Tem o Faulon Garcia E Socovacas Instalações Vamos lá Ele é o xerife Olha Instalações grandes Hospital de campanha Cura toda a desinfecção Instalações pequenas Nossa primeira prioridade É proteger os inocentes E levar justiça Pra aqueles que nos Que nos machucam Esse é o Faulon Novo líder na base Ok O Faulon agora É o líder Talvez melhora até um pouco aí A nossa A moral da base Pera aí Deu uma conquista desbloqueada Parece que o jogo vai crachar O jogo tá pensando Se vai crachar Não crachou Galera Deu uma conquista ali Desbloqueada Agora o que que eu vou fazer? Pra melhorar A moral do Do pessoal aqui Decretar Racionamento Não precisa disso É esse aqui Preparar itens E produzir comida Preciso de conhecimento Em cozinha Pra fazer um banquete Eu que ia fazer Alguma coisa É pra melhorar A moral da base Galera Ganha mais 3 De moral Deixa eu fazer Algumas instalações Aqui É o jeito Nossa Acabei de fazer Uma cagada Ah não Mudar De personagem Deixar outra pessoa Sumir Então é isso Novo líder da base Então próximo vídeo A gente vai ter que ir Atrás de recursos Pra poder destruir O núcleo pestilento Aonde vai ser a nossa Possível base Depois que destruir Aquele núcleo pestilento A gente tem que recrutar Mais 3 sobreviventes Tá bom? Porque pra mudar Pra aquela base A gente precisa De 8 pessoas Então a gente tenta Recrutar ao longo Da série Tá bom? Cara Modo letal Eu vou mandar o papo Pra vocês Eu tô achando Extremamente difícil Tá galera O dano Nos zumbis É muito Difícil de matar É coisa De outro mundo E doideira Modo letal Não é brincadeira Mas A gente tá até Que se virando A gente vai Meio que Aprendendo Com os erros Vamos perder Um sobreviventes De início Pra gente não Perder mais Pra frente Eu acho que agora Eu não vou perder Mais sobreviventes Que eu fiz a burrada De chamar o Giordano Pra poder ir com a gente Lá no enclave inimigo Isso é errado Porque eu já sofri isso Com isso Quando eu jogava No modo terror Era horrível Você andar com Dois personagens Porque você tem que Ficar tomando conta De outro Então isso é muito Ruim No modo terror Já era ruim Imagina no letal É impossível O cara morre na hora lá Mas é isso Finalizando Pra você que assistiu O GT aqui Pode deixar aí nos comentários Bora mudar de base Deixa essa frase aí Pra mim Saber quem tá assistindo O vídeo até o final Tá bom? Finalizando Falou E fui 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 Fui